Milhares de muçulmanos da Bósnia participaram esta quinta-feira na cerimónia dos funerais das vítimas do massacre de Srebrenica. 18 anos após o massacre, mais 409 vítimas foram identificadas e o que resta dos seus corpos é agora colocado dignamente em sepulturas individuais. Uma enorme provação para as famílias. Telefonaram-nos a dizer que só tinham encontrado alguns ossos e perguntaram se queríamos que os sepultassem. E nós dissemos que sim, quero poder fazer alguma coisa por eles antes de morrer. Não sei o que mais posso fazer, diz esta mulher. Por um lado é mais fácil saber onde estão e poder vir aqui, mas por outro lado é muito difícil. Mas o coração terá que aguentar tudo o que for preciso suportar. A 11 de julho de 1995, alguns meses antes do fim do conflito, as tropas sérvias da Bósnia tomaram conta de Srebrenica, o enclave muçulmano que a ONU tinha proclamado zona protegida em 1993. Uma zona onde, em poucos dias, 8 mil homens e rapazes muçulmanos foram selvaticamente abatidos.